Edson Wanda, tem perguntas aí. Vamos a elas aqui, voltando ao assunto de crimes virtuais. Doutor Pedro, aqui a ouvinte do bairro Vila Podes, ela fala que tem uma filha de... Eu tô... porque o Otávio tá mandando eu acelerar. Ela tem uma filha de 14 anos que tirou fotos de roupa íntima e espalhou para os amigos. Esses amigos começaram a trocar essas fotos em celular, WhatsApp. Ela pergunta se cabe algum tipo de criminalização nesse caso. Não, com certeza. É crime você armazenar ou divulgar foto de menores em situações de intimidade. Mas aqui fica um alerta a essa mãe e a todos que tenham por hábito tirar fotos em situações mais discretas, mais de intimidade. Que tomem cuidado em divulgar essas fotos, gente. Nós estamos lidando num mundo que nós não conhecemos quase ninguém, principalmente no mundo virtual. Então, do outro lado, tem muitas pessoas maldosas. Então, se precavenham... primeiro, se evitem. Mas se tiverem gosto por esse tipo de fotografia, que se previnem. Não divulguem isso para amigos ou supostos amigos. Quando cai na internet, nós perdemos o controle. É isso aí. Agora, se no caso foram menores que divulgaram... Não, eles também. Se a gente conseguir identificar esses menores que eles passaram, eles vão responder também nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, então. Doutor Pedro, aqui no começo da entrevista, o senhor entrou falando a respeito do caso da Carolina Dickman. Falou que invadiram o computador dela e por causa disso surgiu a lei. O senhor disse que seria crime se invadir e divulgar essas fotos. Se não divulgar, só o fato de invadir, configura algum tipo de crime? Não, exatamente. A lei específica que deu o nome da Carolina Dickman é para subtrair esses dados. Se houver a divulgação, é um outro crime. Então, responde pelos dois crimes. Pelos dois crimes, né? Agora, mais uma questão aqui. Agora, é uma ouvinte, ela gostaria de parabenizar o trabalho, doutor Bezerra, feito... Ela é de Lambari. Ela disse que o pessoal está muito satisfeito com o trabalho ali em Jesuânia, Carmo de Minas, Olímpio, Noronha, sobre a prisão de algumas pessoas. Essa prisão que foi feita lá, ela liga aqui para parabenizar o trabalho que tem sido feito. A gente agradece o trabalho e deixo o aviso, Otávio, e a todos os ouvintes, que a Polícia Civil está diuturnamente em prontidão, apesar de algumas carências humanas que nós temos, para dar a resposta o mais rápido possível à sociedade, que, como disse, clama por segurança. Agora, doutor Pedro, a participação da comunidade na denúncia dos crimes, seja no crime virtual, seja no tráfico de drogas, seja denunciando criminosos escondidos, tem sido valioso para a polícia? O Otávio, é essencial. Sem essas informações, e aqui agradeço o espaço, porque a gente atinja um grupo de pessoas muito grande, sem essas informações, a Polícia Civil não consegue trabalhar. Então, essas informações precisam chegar, seja através do disco 81, seja pelo telefone 197-190, seja através da promotoria, seja através da imprensa, que a imprensa nos repassa essas informações, pode nos procurar na delegacia pessoalmente. É essencial. A comunidade precisa se reerguer em combater a segurança. Não é só um dever do Estado. É um direito e responsabilidade de todos que está na nossa Constituição. Se nós não unirmos e mostrarmos para essas pessoas que trafegam a margem da lei e que elas não podem continuar no nosso convívio, o Estado se acaba. Então, nós precisamos do apoio dessa comunidade. Contem com os policiais que estão, com todas as instituições, que nós vamos vencer essa batalha, Otávio. Ok. Doutor Pedro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço e, mais uma vez, reafirmo que as portas da Polícia Civil estão abertas a você e a todos os cidadãos de bem que procurem os nossos serviços. Ok. Conversamos aqui com o doutor Pedro Bizerra, que é o delegado titular da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil.